Concepção entra em erupção. Às 14 horas, horário local, em 16 de maio, uma erupção vulcânica inesperada ocorreu em um vulcão na Nicarágua. Um forte estrondo foi ouvido enquanto uma pluma de cinzas e gases quentes subia rapidamente para a atmosfera, atingindo uma altura de 5.500 metros, ou 18.000 pés. Essa pluma alta se deslocou em direção ao noroeste, deixando uma leve camada de cinzas sobre a parte norte da ilha de Ometep. Uma pluma de erupção mais fraca continuou por mais duas horas até cessar, com as emissões de gases retornando aos níveis de fundo logo depois. O que havia acabado de acontecer não foi apenas a primeira erupção do vulcão Concepção em 13 anos, mas também sua explosão individual mais poderosa desde 2006, sendo uma ordem de magnitude maior que sua atividade eruptiva típica. Felizmente, nenhuma vida foi perdida e não houve relatos de danos devido a essa erupção. Apesar disso, eu ainda recomendaria que as pessoas não se aproximem a menos de 3.500 metros do topo do vulcão Concepção por enquanto. Localização do vulcão Concepção O vulcão Concepção está localizado no sudoeste da Nicarágua, na ilha de Ometep, a 95 quilômetros a sudeste da capital, Manágua. A ilha de Ometep é conhecida como a Ilha dos Dois Vulcões, com o Concepção compreendendo o noroeste e o Maderas compreendendo o sudeste. Enquanto o Maderas provavelmente não entrou em erupção há mais de 50 mil anos, o Concepção foi o terceiro vulcão mais ativo na Nicarágua durante o século passado. Erupções recentes As erupções do Concepção durante o século XXI foram quase que universalmente muito fracas, com várias centenas de pequenas explosões freáticas amagmáticas ocorrendo a cada semana de atividade eruptiva, juntamente com uma atividade estromboliana menos frequente, que ejeta bombas de lava dispersas. O motivo pelo qual eu sugiro um raio de 3.500 metros é que um fluxo piroclástico anterior, em tempos históricos, percorreu 3 quilômetros em costa abaixo. Quanto à erupção de 16 de maio, ela foi provavelmente puramente freática em natureza, sendo essencialmente uma poderosa explosão de vapor que fragmentou a rocha sobrejacente, daí a pluma de cinzas. Possível causa da erupção Se eu tivesse que adivinhar o motivo de sua potência em comum, eu diria que os 13 anos desde sua última erupção permitiram que o material que erodido das paredes internas de sua cratera formasse um tampão incomumente espesso. Isso permitiu que uma quantidade significativamente maior de gás fosse capaz de romper a rocha sobrejacente, daí o motivo pelo qual a erupção resultante foi uma ordem de magnitude maior do que o normal. Embora mais explosões menores possam ser esperadas agora devido ao comportamento das erupções recentes do Concepção, eu tenho outro motivo para sugerir por que isso pode ocorrer. Assim como o vulcão Taal nas Filipinas e o vulcão Nevado del Ruiz na Colômbia, o vulcão Concepção parece produzir múltiplas erupções em um curto período de tempo, seguido por um período mais longo sem erupções ou com poucas erupções ocorrendo. Por exemplo, desde 1900, se uma erupção ocorre depois de um intervalo de 8 anos ou mais desde o último grupo de erupções, em 5 das 6 ocasiões, a próxima erupção marcou o início de um novo período eruptivo mais ativo. Portanto, embora tenhamos um tamanho de amostra limitado, é razoável assumir que, em algum momento nos próximos 7 anos, o Concepção produzirá várias erupções adicionais. Atividade de longo prazo Embora o Concepção tenha produzido muitas erupções no passado, como evidenciado por depósitos de fluxos piroclásticos na costa de sua seção noroeste, essas erupções parecem não ter ocorrido há mais de mil anos. A longo prazo, o Concepção está nos estágios finais de seu ciclo eruptivo de vários séculos, o que significa que, em vez de entrar em erupção principalmente com basalto, ele provavelmente entrará em erupção com material andesítico viscoso. Isso também carrega consigo o risco de geração de fluxos de lava andesítica nas encostas, embora não haja indícios atualmente de que isso ocorra em breve. Dito isso, fique atento a mais explosões vulcânicas que podem ocorrer no vulcão Concepção nos próximos dias ou semanas. Em 1º de março de 1951, apenas 30 minutos antes da meia-noite, um desastre geológico inesperado atingiu uma sessão remota de Lake City, na Califórnia. De repente e sem aviso prévio, uma sessão de um pântano explodiu para cima, enviando uma pluma de detritos rapidamente para uma altitude de 10 mil pés, enquanto um forte estrondo se tornava audível. O solo começou a tremer, quase como um terremoto, exceto que foi um pouco mais fraco e mais sustentado. Aqueles que olharam para fora para investigar o que havia acontecido esperavam encontrar evidências de um acidente aéreo ou algum fenômeno climático, mas em vez disso viram uma pluma de gases subindo rapidamente à distância, iluminada pelas luzes da rua, parecendo quase como as vistas durante uma erupção vulcânica. Pequenos pedaços de partículas congeladas choveram sobre a cidade, caindo em áreas a até 4,5 milhas, 7,24 quilômetros, de distância. A atividade então se intensificou novamente, fazendo com que mais partículas finas de rocha fossem lançadas para cima e arremessando pedras do tamanho de carros a várias centenas de pés. Quando o fenômeno enfraqueceu nas sete horas seguintes, o sol finalmente nasceu e aqueles que se aproximaram para investigar viram uma pluma de gases ascendentes que aparentemente se originava de várias crateras de várias centenas de pés de largura no solo. Quando essa atividade estranha terminou 100 horas depois, a extensão da destruição foi revelada. Embora felizmente não tenha havido mortes e nenhum animal tenha sido perdido, um total de 6 milhões de pés cúbicos, 169 mil e 900 metros cúbicos, de rocha e lama anteriormente mais duras foram espalhados pela paisagem, todos ainda assustadoramente quentes na época. Como resultado, 14,7 acres de terra foram arruinados, pois foram cobertos por até 15 pés de lama. O que aconteceu? Então, o que exatamente aconteceu naquele dia? Embora vulcões de lama estivessem envolvidos nessas explosões, não houve uma verdadeira erupção vulcânica. Essa seção da Califórnia não viu nenhuma forma de vulcanismo há mais de 10 milhões de anos. O solo realmente explodiu em uma área que anteriormente era conhecida por ter várias pequenas fontes termais e fontes de lama borbulhantes. O que havia ocorrido foi um fenômeno em comum conhecido como explosão hidrotermal, que é essencialmente uma poderosa explosão de vapor não-vulcânica. De acordo com uma citação direta do Serviço Geológico dos Estados Unidos, explosões hidrotermais são eventos violentos e dramáticos que resultam na ejeção rápida de água fervente, vapor, lama e fragmentos de rocha. As explosões hidrotermais podem ocorrer onde reservatórios rasos e interconectados de fluidos com temperaturas no ponto de ebulição ou perto deles se situam sob campos termais. Esses fluidos podem passar rapidamente para vapor se a pressão cair repentinamente, pois as moléculas de vapor ocupam muito mais espaço do que as moléculas líquidas. A transição para vapor resulta em expansão significativa e explode o coração das rochas circundantes, ejetando brechas. Normalmente, as explosões hidrotermais são um fenômeno frequentemente associado a grandes caldeiras vulcânicas, como o Lago Talpo na Nova Zelândia ou Yellowstone, nos Estados Unidos. Nessas áreas, o magma profundo é a fonte de energia que aquece a água hidrotermal até perto do ponto de ebulição, o que no caso de Yellowstone resulta na criação de pelo menos uma cratera de 100 metros, 328 pés, de largura, em média, uma vez a cada 200 a 900 anos. No entanto, nem todas as fontes termais são de origem vulcânica. Às vezes, a água subterrânea consegue atingir temperaturas próximas ao ponto de ebulição simplesmente viajando para as profundezas da crosta do nosso planeta e depois subindo novamente. Isso geralmente ocorre por meio de um aumento de temperatura de 13,7 graus Fahrenheit para cada mil pés mais fundo que se vai na crosta. Em outras palavras, para que a água ferva, tudo o que ela precisa fazer é atingir uma profundidade de cerca de 11.750 pés. No caso do que hoje é conhecido como fontes termais de Lake City, isso provavelmente ocorreu quando a água migrou ao longo de um ponto fraco gerado pela falha normal de Surprise Valley com inclinação de 32 graus. No entanto, o que aconteceu em termos de registro geológico perto de Lake City parece apontar para a explosão como um evento único, sem evidências geológicas anteriores de explosões semelhantes ocorrendo no mesmo local. Foi apenas por causa desse fenômeno surpreendente que os cientistas conseguiram identificar a existência de crateras de explosões hidrotermais ainda maiores no Parque Nacional de Yellowstone, com depósitos de ejecta que se parecem com este.